Boa noite, gostaria para a gente começar bem, começar com uma benção muito especial, que nós começássemos de joelhos, se você puder, por favor, e você também que está nos assistindo, por que não ajoelhar na sua casa, onde você estiver? Bondoso Pai, é mais uma noite que o Senhor está nos concedendo de graça, para nós entendermos um pouquinho mais da eternidade, bendito seja o nome do Senhor, quero rogar em nome de Cristo, que o Senhor mais uma vez me permita agora, junto com a minha igreja, aqui de Curitiba, nos colocarmos todos, diante do teu trono, sagrado e eterno, que nós tenhamos agora a firme convicção que estamos diante do trono, porque há poder para alcançarmos tamanho regozijo em nome de Cristo, nós podemos tudo em nome dele, e mesmo diante do trono, eu sei que o Senhor se inclina, para chegar mais perto de nós, mesmo numa condição tão precária como pecadores, mesmo o Senhor sendo um Deus tão santo, tão poderoso, o Senhor é um Deus que, antes de tudo isso, nos ama muito, e tem uma mensagem para a gente, quer falar ao nosso coração, e nós sabemos que a única força, o único poder capaz de nos transformar nesses últimos dias, ainda é a tua palavra, portanto Senhor, desde a primeira palavra que o Senhor desejar falar, até a última, por favor, como um dia o Senhor utilizou até a boca de uma mula, o Senhor pode muito bem hoje usar a boca de um homem, cujos lábios são indignos, mesmo ele sendo um novato, um inexperiente, para apregoar, o assim diz o Senhor, e o teu nome ser glorificado, e vai ser glorificado o teu nome, se a tua igreja for abençoada hoje aqui, e ela vai ser abençoada, porque a tua palavra tem poder para abençoar, tem poder para curar, tem poder para remover dúvidas, e para remover toda a incerteza, e aquilo que não coaduna com a eternidade do nosso coração, que ela entre com este poder, nós autorizamos o Senhor, eu quero também pedir, por estas agendas, de oração que estão aqui, nesse lugar celeste, ao pé do altar do Senhor, nessa agenda, nós não oramos por papel, nós estamos orando por vidas que estão ali manifestas, eu quero também, em nome do teu filho Senhor, rogar que, o Senhor permita uma visitação angelical, em cada nome, onde eles estiverem, para que comece um processo, de transformação de vidas, assim como a nossa também, inclusive a minha, vai acontecer hoje aqui, e desta forma, a tua igreja, possa, não somente ver, mas crer, com seus próprios olhos, os milagres, que o Senhor ainda, continua operando, porque o Senhor é um Deus, que não muda, toma-nos em tuas mãos, mantenha-me por favor, o tempo inteiro, que o Senhor desejar falar, atrás do Senhor Jesus, para que eu não seja mais visto aqui, em nome dele, eu oro, muito agradecido, amém Senhor, amém. A vocês, o meu, cordial boa noite, seja bem-vindo, nesse, santo e bom lugar, aos nossos amigos internautas, eu queria pedir aos internautas, estão já nos acompanhando, desde o sábado de manhã, entenderam o propósito, onde, da intercessão, ainda tem bastante espaço, agendas não é para ficar na tua mão, se alguém chegar com uma agenda, peça aos irmãos, que, podem vir, venha em oração, e deixem aqui, ao pé do altar, já oramos por ela, enquanto nós estivermos, ouvindo, meditando, refletindo, na palavra de Deus, Deus, com seu poder, estará abençoando, essas agendas, através da visitação, angélica, isso está escrito, na Bíblia, e na profecia, está em, mensagens, escolhidos, volume 2, página, 377, anjos ministradores, aguardam, ao pé do trono de Deus, para, responderem, instantaneamente, o mando do Senhor Jesus, em atender, toda oração, feita com sinceridade, e fé viva, que maravilha, então, Deus está esperando, uma manifestação, de prece, para a salvação, de alguém, é isso aqui, então, quando rela, o justo, viverá, pela fé, Abacuque 2,4, significa que, está acontecendo, um milagre, já é um milagre, você acreditar, e trazer a agenda, você concorda? Então, esses anjos, estão esperando, a oração, e tem anjos, que estão aqui, por todos os lados, se os nossos olhos, pudessem ser abertos, você, os notaria, isso é fascinante, bom, nós temos, esse encontro com Deus, só concluindo, os amigos internautas, que façam a sua agenda, ponham, do ladinho da sua mesa, onde está, você está assistindo, que nós vamos orar, no final também, por essa agenda, nós temos muitas pessoas, jejuando hoje, e ao longo dessa semana, eu louvo a Deus, por isso, é uma proposta de Deus, de Jesus, para os últimos dias, conforme ele disse, lá nos textos, que passei ontem, como Marcos 9,29, então, estamos aqui comigo, está aqui, um envelope, de pedidos, de oração, está aqui, em outro envelope, que está, até mais, gordo, louvado, seja Deus, dos amados, que estão jejuando, para um despertamento, da igreja de Deus, quem não me deu, o papel ainda, não me permitiu, passar, o seu nome, para Cristo, na madrugada, eu disse, para você, que eu tenho, já um hábito, de muitos anos, uma audiência, com Deus, na madrugada, e me é um prazer, inestimável, pegar nomes, de irmãos queridos, de amigos queridos, e colocar nas mãos, que tem a marca dos cravos, esse jejum, não é, pela tua vida, se bem que vai ser, os efeitos, são para você, mas o objetivo, é o despertamento, da igreja de Deus, aqui e no mundo, quem orará, por você, vai ser eu, na madrugada, e não só na madrugada, é que na madrugada, é o meu ponto, mais áureo, que eu gosto demais, mas, várias preces, foram levantadas, durante o dia, e Deus sabe, Deus está aqui, amém? Então, se você, ainda não manifestou um dia, escolhe um dia, até domingo, que vem, e dá o teu nome, sobrenome, nome completo, algumas letras, não estava dando, para entender bem não, capricha na letra, eu quero citar teu nome, então, e faça chegar na minha mão, ou dê na mão, de alguns organizadores, está aqui o Mark, que está em algum lugar aqui, o Rogério, o ancião, Flávio, ok? Faça chegar nas minhas mãos, até o fim, porque nessa madrugada, alguém vai estar clamando, por você, por tua família, por tudo, que diz respeito a ela, dessa oportunidade, para Deus, porque o Senhor, não faz coisa alguma, se nós não orarmos, nós estudamos isso ontem, aqui também, essa revista, Unidos em oração, que muitos receberam, deixa eu ter uma noção, quantos não receberam ainda, a família que não recebeu, para a gente ter uma noção, então, olha, muita gente precisa receber, nós vamos providenciar, dentro do possível, porque o estoque cessou, vamos tentar fazer chegar até as tuas mãos, porque vai ser uma cartilha, para a gente, essa semana, aqui no pé, do término da mensagem, do nosso estimado presidente, pastor Ertan Keller, ele usa um texto inspirado aqui, ato dos apóstolos, página 20, que eu queria compartilhar com você, em rápida mão, o Espírito veio sobre os discípulos, que estavam expectantes orando, com uma plenitude, que alcançou, cada coração, os discípulos estavam orando, eles receberam a plenitude do Espírito, e o ser infinito, revelou-se em poder, a sua igreja, e o que seguiu depois? milhares de almas, milhares se converteram, num só dia, olha como que termina aqui, a posição desse texto, a espada do Espírito, de novo afiada, com poder, e banhada, nos relâmpagos do céu, abriu caminho, através da incredulidade, e milhares, colocaram o seu coração, nas mãos de Deus, a incredulidade, ainda é, a causa de, coisas maravilhosas, não acontecer, na vida de alguns, nunca esqueça, que o próprio Deus, Jesus Cristo, o homem, entrou em Nazaré, conforme escrito, em Marcos 6, versos 5 e 6, e não pôde operar, obras maravilhosas, apenas curou, umas poucas pessoas, impondo-lhe as mãos, e ficou admirado, da incredulidade deles, se houver, espírito de incredulidade, pairando nesse lugar, ou, pairando no coração, dos que estão nos assistindo, que o Senhor, os repreenda, porque o nosso Deus, Ele ama operar, obras maravilhosas, e Hebreus 13, 8, diz que Ele não mudou, não é, que Ele é o mesmo, como foi ontem, é hoje, e será eternamente, deixemos Deus, operar as obras, que Ele quer operar, essa semana, é para a gente ver isto, e, falando desta semana ainda, a lição, sabatina, que trata, eu penso, que é um presente, para a gente, eu só fiz um grifo aqui, do que eu vou tratar amanhã, com você, eu falei para você, se você tiver que faltar algum dia, não falte amanhã, porque amanhã trataremos, de, depressão, como se livrar dela, de uma forma, simples, objetiva, resultado de muitos anos de estudo, não da minha parte, mas de muitos especialistas, porque eu não sou um especialista, eu não sou um doutor, em coisa alguma, eu sou só um aprendiz, estou aqui para aprender com você, mas da minha própria parte, agora eu posso explicar melhor, porque que eu fui estudar tanto, sobre essa temática, não sobre depressão, especialmente, mas, eu queria, saber, o que que a medicina, podia fazer para o meu filho, que estava em um dos melhores hospitais, aqui do Brasil, e da América Latina, lá em São Paulo, tratando-se, pelos melhores médicos, e já estava, um ano, como eu relatei ontem à tarde, numa condição vegetativa, de uma coma profunda e irreversível, e quando lia, compêndios da medicina convencional, eu observava que realmente, eles estavam fazendo, o tratamento indicado, pelos livros, foi quando então, eu fui estudar, um pouco sobre medicina genômica, e lá comecei a entender, que havia, uma luz, no fim do outono, havia um limiar, de informações novas, que muitos médicos, hoje estão considerando, e clinicando assim, e a medicina genômica, você deve saber, você é bem informado, e a medicina, que reconhece, que há um Deus, alguns não o reconhecem, como Jesus, mas dizem, não, há um Deus sim, então aquela questão, cética removida, bárbaro, então, trataremos sobre isso, com relação à depressão, então, vem preparado amanhã, para começar a sua cura, ou de alguém que você ama, ou de alguém que você conhece, e preza, convida, amigos, que possam tê-la, porque hoje, é ansiedade, e sucesso, nós vamos intercalar os dois, aqui, na lição, só para, abrir o leque, para amanhã, nos diz, que cada dia, fazemos escolhas importantes, então, nós estamos aqui, para fazer escolhas hoje, Deus só nos coloca, diante dele, para nos propor, algo novo, ou algo que, você não considerou, então, pode ser novo, a prática, desse algo, para você, e aqui, diz que, devemos, afastar a cortina, e ver o invisível, pois a Bíblia, ensina, que há uma realidade invisível, que impacta, grandemente, o que vemos, e de fato, o grande conflito, entre Cristo, e Satanás, forma, o invisível cenário, de um fundo, por trás, do mundo visível, que experimentamos, todos os dias, a lição, trata, do que nós vamos tratar, nesta semana, examinaremos, textos, bíblicos, que, ajudam, ajudam a revelar, essas forças invisíveis, e seu impacto, sobre nossas vidas, e nossas escolhas, então, eu fiz questão de trazer, para a gente poder, perceber, que Deus está guiando, esse nosso encontro, com Ele, hoje, teremos mais um encontro, com Deus, muito bem, é, eu quero, verificar com você, se, se é possível, para a igreja, nós, convencionarmos, em sair daqui, por volta, de nove e trinta, será que é possível, a gente poder, um pouquinho, além hoje, para podermos tentar, esgotar, da melhor forma possível, o tema, levanta a mão, quem, pensa que é possível, tá, Deus seja louvado, então, então, as nove e meninas, vão estar saindo, com a graça de Deus, daqui, tá, vamos tentar, cada dia, ser mais, pontuais, possíveis, agora, eu vou precisar, que você, ore, porque, dá vontade, de falar para você, tantas coisas, eu, vou falar, o que Deus, quer que eu fale, o limite, é, do ser humano, é o, começa, o, o, ilimitado, de Deus, bom, ansiedade, é algo interessante, porque, os ansiosos, querem, se colocar, no lugar de Deus, querem, que as coisas, aconteçam, no tempo dele, e não conseguem, lidar, consigo mesmo, e por isso, é, começa, a acontecer, um fenômeno, neural, agora, por exemplo, em todos os campos, da vida, esses fenômenos, inversos, eles, impedem, que a pessoa, consiga, ser feliz, porque, a suprarenal, começa, a produzir, doses, elevadas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, e isso, vai encharcar, vai permear, pelo teu sangue, pelos tecidos, no amor, por exemplo, nos relacionamentos, nós não podemos, fazer com que as pessoas, nos amem, a gente pode, simplesmente, deixar, sermos amados, as pessoas, também, na, na vida profissional, desperdiçam, saúde, para ganhar dinheiro, e depois, elas, gastam dinheiro, para recuperar saúde, alguns, vivem, desesperadamente, pensando, no futuro, de tal maneira, que não vivem, nem o futuro, nem o presente, e outros, que vivam, como se nunca fossem morrer, mas morram, como se nunca, tivessem vivido, Deus, não é, surdo, as nossas, petições, nós, é que somos, cegos, as suas providências, somente, quem vê, a mão de Deus, em todas as coisas, é que pode, colocar todas as coisas, na mão de Deus, existem, dois grupos, de pessoas, no mundo, um grupo, de pessoas, que vivem, acreditando, que não existe milagres, e outro grupo, que acredita, que todas as coisas, são um milagre, eu faço parte, desse segundo grupo, eu creio, que todas as coisas, são um milagre, você é um milagre, você espera, alguns milagres, na sua vida, eu tenho certeza, mas, fala hoje, com Deus, fala agora, fala Senhor, se o Senhor, quiser, primeiro, fazer de mim, um milagre, o Senhor, pode fazê-lo, porque eu falei, ontem aqui, vou ter que repetir, algumas coisas, Deus, Ele não vai fazer, nada, se você não permitir, Deus, é um cavaleiro, e respeita, você, profundamente, autorize, Ele fazer, de você, é um milagre, eu creio, que eu sou um milagre, porque, se você me conhecesse, antes, quem me conheceu, fala, não, Fernando Lucas, é um milagre, e eu sei, que eu sou, agora, você tem convicção, que você já é, e se não é, por que você, não se deixa ser, nós temos, que ser, mais amigos, de Deus, confiar, mais, porque, a amizade, verdadeira, não é, uma coisa, grande, mas, é milhares, de coisas, pequenas, e, Deus, quer, tratar, disso, com a gente, hoje, é, esse, essa forma, abundante, de jorrar, adrenalina, e, esses, outros, hormônios, que são, imunodepressores, né, que, vão, tornar você, sua imunidade, lá para baixo, fica, suscetível, tudo, quanto, é, formas, de doenças, e moléstias, as pessoas, ansiosas, tendem mais, a ficar doentes, eu vou te falar, hoje, o que você tem que fazer, o que eu fiz, primeiro, tudo, que eu falo, para você, eu tenho, que ter feito, primeiro, teve que dar, ter dado certo, na minha vida, porque, eu não conhecia, até hoje, alguém mais ansioso, como eu, como eu fui, aliás, como tem gente, que está nos visitando, hoje, irmãos, amigos, deixa eu me apresentar, de novo, eu sou de São Paulo, capital, Fernando Lux, eu sou, uma pessoa, que trabalha, com mercado financeiro, há 39 anos, administração, de fundos, de investimento, long short, e, essa, gama, de produtos, essa, é a minha área, lá, que eu ganho, um trocado, para, conduzir, a minha família, o que eu faço aqui, eu não vim, pregar, porque eu não sei fazê-lo, peço perdão, para os que, apreciam, grandes sermões, porque eu também aprecio, e louva a Deus, pelos grandes pregadores, louva a Deus, por termos, pastores, tão consagrados, que amam servir, e tem cheiro de ovelha, louva ao Senhor, mas eu também não sou um pastor, conheço o evangelho, tarde demais, não deu tempo, para pensar nisso, não sou teólogo, não sou obreiro, sou só, simplesmente, um aprendiz, aprendiz de servo, estou aprendendo a servir, tá, então me desculpe, não ter falado, e, dentro dessa linha, como aprendiz, nós vamos aprender juntos, né, eu aprendi uma coisa, que quando você, ouve um discurso, e você presta atenção, você compreende, mas quando você ensina, que você aprende, por isso eu sou aprendiz, eu vim aqui para aprender, bom, então, o que eu aprendi, o que provei em mim, e trabalhando no mercado financeiro, há tantos anos, irmãos, antes da minha conversão, eu trabalhava, e antes do acidente, certamente, eu trabalhava, numa área de ponta, de mercado, né, e nessa área de ponta, eu tinha que estar decidindo, freneticamente, eu trabalhava, 10 a 14, horas por dia, às vezes, 16 horas, né, e, para dormir, era muito difícil, até desligar o botão, já chegava, o amanhecer, eu já tinha que voltar, muito pouco dormia, praticamente, anestesiado, né, e para ainda, para tentar dormir, tinha que ler bastante, para entrar, entrar no alfa, porque o meu estado beta, era constante, bom, vamos lá, isso me fazia, o que faz a você, que é um ansioso, né, além de, me fazer, eu era infeliz, eu era muito infeliz, eu adquiri bastante coisas, mas, isso não me satisfazia, né, eu confesso a você, eu era uma pessoa, desequilibrada, eu não conseguia, realizar tudo o que eu queria, a minha agenda, nunca conseguia cumprir, e 16 horas, a gente trabalha, não conseguia, porque eu era, desequilibrado, adrenalina excessiva, no sangue, adrenalina, noradrenalina, e isso, me causava, o estresse, que eu falei, dele ontem, quando você, está estressado, você não consegue, enxergar ninguém, só, o seu próprio umbigo, e ele só vai, aumentando, 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 e você passa, a viver um fenômeno, chamado, vitimismo, você passa, a ser vítima, de você mesmo, ou seja, você está, se automutilando, todo ansioso, está se automutilando, então, é para parar com isso, com o que você, vai ouvir hoje aqui, por favor, é, condenação, sem investigação, é o cúmulo, da ignorância, disse, Albert Einstein, então, não me condena, sem você ouvir, e pensar, melhor, depois você pode me condenar, eu, vou ter que aceitar, vou respeitar você, de todo o meu coração, Deus sabe, porque para estar aqui, eu orei bastante, Deus também sabe, e eu precisei, jejuar, para me sentir bem, aqui a frente, Deus também sabe, bom, porque você é muito importante, para Deus, e para mim também, você não sabe como, deixei minha família, para estar aqui, não os trouxe, são 11 dias, sem eles, esse tempo não volta, mas vou recuperar, na eternidade, se Deus permitir, mas agora, estou feliz, por estar aqui com você, pode ter certeza disso, bom, então, tudo, esses fenômenos, eu vivia, também, isso, me causava, uma série, de outras, outros problemas, outros comprometimentos, na minha vida, sabe, que, existe um livro, escrito, por um, autor famoso, na América, Steve, Birglitz, é o fenômeno, do sucesso, que é o, nós vamos tratar dos dois temas, porque eles estão intimamente ligados, sucesso, trilhando o sucesso, e a ansiedade, ele diz que, é, que muitos, para atingir, o topo, da sua vida, acontece um fenômeno inverso, lá no topo, ele atinge, o fundo do poço, ou seja, ele, sofre, um dissipamento, familiar, os filhos, esposo, ou cônjuge, são, dados, a uma, aversão moral, a própria moral familiar, é comprometida, a saúde, relacionamentos, então, aquilo que parecia ser, o auge da felicidade, passa a ser, o auge, do fracasso, lá, no topo, da carreira, dinheiro, faz homens ricos, conhecimento, faz homens inteligentes, mas, só a humildade, faz grandes homens, a gente tem que pensar também, irmãos, Deus, não é contra o homem, ganhando, dinheiro, Deus é contra, o dinheiro, ganhando o homem, ganhar dinheiro, é uma benção, quando você, usa, os ensinos, de Deus, para torná-los, aplicáveis, na sua vida, porque, eu conheci, com clientes, muito poderosos, que tive, ainda tenho, conheci alguns, nesse, mar de visitações, que fiz, alguns, em contrapartida, tão pobres, mas, tão pobres, que a única coisa, que eles tinham, era dinheiro, eu já entrei, em palácios, de homens, miseráveis, irmãos, então, quando você, estiver ganhando dinheiro, não diga, estou sendo abençoado, não, por favor, não diga, diga, estou sendo provado, porquê, alguns, não medem, esforços, para isso, e nem escrúpulos, o homem, fraco, mentalmente, ele usa a força, mas, o homem forte, mentalmente, ele usa, a inteligência, sabe, que é mais fácil, a gente, avaliar isso, quando nós estamos sentados, e, meditando, não, o que que eu faço, com as informações, que Deus preparou, para mim, tudo que você está ouvindo, foi preparado, por Deus, para você pensar, no seu travesseiro, e ao longo, dos seus dias, o que que você quer usar, disso, como você quer aplicar, aplicar isso, na sua vida, eu quero pedir, para você, não, não deixe de estar, em comunhão, autoriza a Deus, fala, Senhor, eu quero que a minha mente, fique receptiva, e a única forma, dela ficar receptiva, para que você, ouça, e compreenda, a palavra de Deus, você tem que também, pedir para Deus, torne ela, então, fique ligado a Deus, que tenha, aqui para mim, poder estar à frente, falando com você, tem que ter um fio dourado, vamos dizer assim, que me liga ao trono, que não pode ser desconectado, então, você também precisa, para compreender, compreender a palavra de Deus, pelo que nós estudamos ontem, é um milagre já, porque nossas mentes, estão, é, completamente, inapropriadas, para compreender, as pessoas, estão se automutilando, estão sendo vítimas, de si mesmo, é aquele fenômeno, que eu falei hoje, para você, não compreendem, a palavra de Deus, porque a nossa mente, não, ela está incapacitada, existe um sistema, hoje, que impera nesse planeta, irmãos, que ele tem, todo o interesse, em que a mente, do homem, seja incapacitada, de compreender, a verdade, presente, falarei mais, ao longo desses dias, o que é a verdade presente, para você, isso é tão importante, mas não é o tema de hoje, mas se nós não entendermos, a verdade de hoje, presente, é porque é uma verdade, para agora, irmãos, eu posso perder tudo, tudo, então, ontem de manhã, ontem à tarde, nós estamos propondo, que Deus, nos explique, como alcançar, uma melhora, importante, relevante, do teu cérebro, porque, primeiro, tem que ser no cérebro, o cérebro, é instrumento, e o órgão da mente, eu digo, pela terceira vez, mente, caráter, personalidade, e volume, 1, página 49, e de cada 10 doenças, 9, começam na mente, 10 páginas depois, página 59, então, nós precisamos entender isto, porque você, não foi criado por Deus, para viver doente, para ter essas síndromes, não, Deus não criou, Deus criou você, para que você, tivesse, a mente, de Cristo, nós lemos ontem, em 2 Coríntios 2, capítulo inteiro, em especial, no verso 16, para entender o verso 9, então, nós precisamos, de uma nova, mente, essa, a mente, que eu tinha antes, não servia para Deus, não servia para mim, não servia para minha família, não servia para os meus amigos, não servia para ninguém, para ninguém, era desperdício, e quantos aqui, não preciso ser profeta, para saber, que tem muitos desperdiçando a sua vida, e Deus, quer que nós paremos com isso, e o único poder, capaz de quebrar, esse, vamos dizer, encanto, é a palavra, pura, de Deus, não existe outro poder, não existe, então, melhorar meu cérebro, para ter uma nova mente, para mudar a minha vida, por isso, é preciso, é preciso, que eu conte, as minhas experiências, com Deus, eu não vou, quando eu falar de mim, não estou falando, do Fernando Lux, estou falando, do que Deus fez, na vida do Fernando Lux, é o livro, de atos, de Deus, dos apóstolos, o que aconteceu, com Paulo, o que aconteceu, com Pedro, o que aconteceu, com João, com Tiago, o que aconteceu, com Fernando Lux, o que aconteceu, com você, você faz parte, do livro de atos, dos apóstolos, os atos de Deus, você faz parte, você está inserido, no grande conflito, esse tema, que a lição, trata essa semana, de uma forma fantástica, para mim, é um presente, eu nem sabia, quando marcamos, essa semana, que a lição, ia coadunar, que nós vamos tratar aqui, é altamente, irrelevante, é tão relevante, que se eu fosse, você não perderia, nenhum dia, nenhum dia, amanhã, principalmente, e terça, falarei, sobre degenerâncias, mentais, cada dia, vai estar somatizando, com outro dia, não dá para falar, tudo no mesmo dia, para você ir somatizando, e aproveitando, tudo que é pertinente, para você, porque eu te garanto, em nome de quem me trouxe aqui, Jesus, você, vai terminar, esses dias, com uma nova mente, sim, porque ele fez isso, em mim, e Deus, não faz acepção, de pessoas, isso é louvável, ao nome dele, Romanos 2,11, Tiago 2,1, 2,9, Deus não faz acepção, se ele fez em mim, ele pode fazer em você, ele quer fazer em você, você só tem que falar, eu deixo, Senhor, fale agora, por favor, não precisa nem mover os lábios, ele ouve, no seu coração, fale, eu deixo, mas fale mesmo, faça a tua parte, olha, olha para mim, um pouquinho, para os meus olhos, a câmera, meu amigo lá da internet, Deus, o Deus que eu conheço, o Deus que, se manifestou na minha vida, e se manifesta, como se manifestou, hoje à tarde, olha, esse Deus, ele não faz o possível, não faz, vocês estão olhando para os meus olhos, esse Deus, ele só faz o impossível, sabe, sabe quem vai fazer o possível, eu, e você, amém Jefferson, que bom vê-lo de novo, eu e você, agora, se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele, porque ao não fazer a tua sinal, eu não quero que Deus faça, ou você, ou você, acha que, 13, 24 de Lucas, foi escrito à toa lá, então tem que rasgar essa folha da Bíblia, esforçai-vos, para entrar, pela porta estreita, muitos tentarão, mas não poderão, porque não vão insistir, não vão perseverar, não vão aceitar, a proposta de 15, e 4 de João, que diz, permanece em mim, e eu permanecerei em você, insiste em mim, persevere em mim, e eu perseverarei em você, porque sem mim, diz o verso 5, nada podeis fazer, nada, se Deus disse nada, é nada, não tem meio termo para Deus, Deus não está brincando, com a palavra dele, porque a palavra dele, tem poder para salvar a minha, você não pode, tratar da palavra, como algo, tão suscetível, a ser mudada, pelos homens, ela é simples, até criança, pode entender, quando explicado, com amor, bom, dentro desse cenário todo, eu quero, usar um sistema bacana, que eu aprendi, num livro, um neurocientista, chamado Dr. Michael Wells, ele usa muitos contrastes, para poder, apresentar, duas demandas, comportamentais, então, eu, me recordo, de um jovem, muito, famoso, muito rico, muito simpático, bonito, segundo as moças, morando, morando num palácio, lá em Lake Washington, em Seattle, lugar maravilhoso, quatro andares, segundo as informações, que tive, nesse palácio, dois andares, de, de, garagens, carros, carros que ele, tinha, não são carros comuns, só de coleção, coleção, daqueles de, macerati, lamborghini, que custam, as pechinchas, de, 10 a 20 milhões de dólares, a peça, e aquelas motos, também de coleção, nesses valores, aproximadamente, então, ansioso, mesmo tomando, os, os medicamentos, os barbitúricos, esses barbitúricos, infelizmente, irmãos, eles, podem ajudar, num momento agudo, eu não sou, uma pessoa radical, e dizer que você, não pode tomar, não, eu não vou fazer isso, nunca, mas, fazer disso, uso contínuo, achar que você, depende de um, barbitúrico, para poder dormir, você tem que pensar melhor, você pode fazer algo melhor, você tem que reavaliar isso, com carinho, com amor, e com Jesus, então, esse jovem, já não tinha mais jeito, ele tomava isso, já há anos, então, não dormia, a noite, levantava, ficava andando no quarto, descia para aquelas garagens, ligava para escutar o ronco, dos motores, naquelas noites, mais ansiosa, pega uma moto, pega aquelas, expressway, mergulha, naqueles altos desertos, lá, consegue, quem sabe, dar umas 250, 280, numa moto, Ducato, por exemplo, vê um caminhão, lá no, são estradas, que você passa horas andando, e não vê carro nenhum, de repente, vê um caminhão, chega lá pertinho, ameaça beijar a rabeira, mas não, não tem coragem, volta para casa, antes que, amanheça completamente, não quer ser visto, porque é muito famoso, e, esse jovem, dois, dois ou um tiro, de espingarda na cabeça, no quarto dos fundos, desse palácio, dia 5 de abril, de 1994, às 8h30 da manhã, que desperdício, não foi, dada a causa de depressão, depressão amanhã, era uma ansiedade, uma ansiedade incontrolável, deixou escrito um bilhete, dói, mais queimar devagar, do que aos poucos, e assinou, Kurt Coben, vocalista de uma banda de rock, Nirvana, nascer, tá, então, esse é um fato, agora, tem um monte de parecidos, irmãos, em casos, que são, é, ansiedade crônica, né, e, nesse, nesse agudo dela, acontecem essas coisas, né, aquela, a mais famosa, das cantoras da América, 200 milhões de álbuns vendidos, sete Grames, mais de 200 prêmios, de música, mais premiada, mais próspera e rica, e também, palácio lá em Beverly Hills, agora, 1555, do dia 11 de fevereiro de 2012, boiando, uma banheira de mármore Carrara, no hotel mais caro do mundo, seis estrelas, Beverly Hills, foi encontrada com traços de cocaína, no sistema respiratório, Whitney Houston, que pena, ansiedade também, Robin Williams, 11 de agosto de 2014, meio dia, achado morto, não aguentou, não, não dá, o sucesso, não conseguia lidar com a vida, não conseguia, então, a questão da ansiedade, não é a questão de falta de dinheiro, de falta de sucesso, de falta de relacionamento, de falta de beleza, de falta de talento, não, isso, é uma questão orgânica, que vai arredondar, que ela é uma desconjunção neuronal, que vai provocar esses efeitos orgânicos, essa inabilidade de lidar consigo mesmo, agora, contrastando, um jovem também famoso, simpático, muito conhecido, rico, quando marcou um gol, no time dele lá, torneio lá na Itália, ganhou o torneio, foi considerado o melhor jogador da Europa, acho que do mundo também, as revistas de circulação mundial, como a nossa aqui, primeira capa, contando tudo sobre ele, marcou o gol da vitória, e levantou a camisa do time, e estava escrito, I belong to Jesus, eu pertenço a Jesus, aí a mídia foi perguntar, por que você, Cacá, você faz questão, de manifestar dessa forma, o seu sucesso, nós estamos contrastando agora, e ele disse, é que eu faço questão, que as pessoas, do mundo saibam, que há um Deus, à frente da minha vida, está lá na revista, está lá no Youtube, se você quiser depois ler a matéria, estou pegando, só pincelando aqui, aí foi entrevistado, antes de ser entrevistado, Adidas, se eu não me engano, é Adidas, que propôs, um contrato, de 8 milhões e meio de dólares, só para ele assinar, a chuteira da marca, ele falou não, aí perguntava, por que você falou não, como é que é essa história, conta essa história, ele falou não, eu só falei, que só assinaria, se eles colocassem, junto com a minha assinatura, que Deus é fiel, Adidas aceitou, ele assinou o contrato, embolsou 8 milhões e meio de dólares, e mais os royalties, nós estamos pareando aqui irmãos, nós estamos contrastando, no banco é mais fácil escolher um lado, você percebe? Mas você tem que escolher, você foi trazido aqui, para que Deus está te dando louço, para você fazer uma escolha hoje, você não vai conseguir escolher na hora, tem que escolher agora, você nunca vai conseguir dizer, não para o diabo, se primeiro você não dizer sim para Jesus, não é brincadeira, então diga sim agora, eu quero enxergar melhor essas coisas, como elas são atrás do véu, por isso amanhã você não pode perder, bom, entrevistaram os amigos do time lá, do clube, eu não assisto futebol, não sei que time, acho que é Mila, não sei, mas, um deles falou assim, que o cacar é um tipo de cara, segundo está escrito, que recita versos bíblicos, até no elevador, outro diz que, é o tipo de cara, que está sempre com a Bíblia na mão, e a Bíblia dele é toda marcada, grifada, ele estuda a Bíblia, ele gosta de uma comunhão com Deus, e ele não tem toda a luz, a luz que ele tem, ele vive, tem muita luz para ele conhecer, tem muita luz para me conhecer, talvez até mais do que ele, mas, ele vive a luz que tem, e Deus, disse, honrarei os que me honram, quem crê, diga amém, amém, 2.30 do livro de 1 Samuel, deixa Deus honrar você, diga isso para você, mesmo, coloca o teu nome, tipo assim, Fernando Lux, deixa Deus honrar você, fala para você, fala em silêncio, sem mexer os lábios, por favor, faça esse exercício, que faz parte, da sua, formação sináptica, importante para hoje, olha, do lado dele, estava a noiva dele, que agora é mulher, não acompanha a vida dele, eu acho que é, ainda, Caroline, era noiva, se casou, com ela depois, mas ele disse, nós namoramos um ano e meio, e nós nunca praticamos sexo, coloque isso na revista, ele exigiu que fosse colocado na matéria, o homem foi criado, para ser a imagem, e glória de Deus, 11 verso 7, de 1 Coríntios, você foi criado para isso, quando você manifestar a glória de Deus, na tua vida, olha nos meus olhos, por favor, você vai ser, a pessoa mais feliz do mundo, você vai, porque para isso, você foi criado por Deus, para isso, olha, Dwight Moore, um grande evangelista, disse, que de cada, 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão cristão, você, você mesmo, você que nos assiste, amigo internauta, pode ser a única Bíblia, única, que os homens lá fora vão ler, o evangelho que mais converte, nesses últimos dias, é o evangelho do silêncio, é aquele que você, apresenta, ser um discípulo, sem palavras, porque quando os atos falam, as palavras não são nada, esse é o evangelho, dos últimos dias, esse que vai transformar o mundo, você, viver, primeiro, som, ok, agora também está escrito, eu peço que, você não desfocalize, quando você olha para mim, é para você olhar para a palavra, que não dá tempo de ficar, a gente lê todos esses versos, depois você anota, você confira, se você achar que não está escrito, porque está escrito, que em tudo, você deve ser, o ornamento, da doutrina de Deus, Tito 2, verso 10, sabe o que é o ornamento? que torna a doutrina de Deus, Gabriela, a coisa mais linda do mundo, amém, Hitor? então, que as pessoas olhem, para a doutrina de Deus, e falam, mas que doutrina maravilhosa, porque você vive, você sentiu o prazer, você já pediu, para Deus, Senhor, eu quero prazer, em viver, os teus ensinos, você já pediu, isso é um fenômeno, pelo amor de Deus, peça, porque está escrito, pede, dar-se-vos-á, buscar, encontrar, é um tipo de oração, que Deus não fala não, eu quero prazer, para viver os teus ensinos, porque, todas as ordens de Deus, todas, são, para a tua felicidade, todas, Jó, 9, verso 4, na tradução da Bíblia viva, diz assim, jovem de valor, que está me ouvindo aqui, diz assim, ninguém, é capaz, de desobedecer, a ele, a Deus, e ser feliz, nessa vida, ninguém, será que tem alguém aqui, que quer ser infeliz, aí eu estou pregando, em auditório errado, eu não estou pregando, para infelizes, então, deixa eu repetir, eu não gosto de repetir, mas às vezes é preciso, ninguém, é capaz, de desobedecer, a ele, e ser feliz, nessa vida, mas veja, na Bíblia viva, Jó 9, verso 4, porque, de tudo isso, dessa parafernália, de ostentação, de melagona, deixa para lá, essa parte, olha, o que está escrito, é o seguinte, mais do que isso, pode te dar o Senhor, mais do que tudo, aquilo que eles, lutaram para ter, para achar que iam ser felizes, e nunca conseguiram ser, segunda crônica, 25, verso 9, última parte, mais do que isso, pode te dar o Senhor, bom, também está escrito, olha que textos, mais áureos, para a gente considerar, essa noite, está escrito, nós, não, não é nós, não, você, quando você lê, você tem que colocar, na sua pessoa, é a carta de Deus, ministrada por nós, diz o apóstolo Paulo, não, escrita com tinta, mas pelo Espírito, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, do coração, merece um amém, bem bonito, você é a carta de Cristo, isso não é até poético, tem um verso, mais lindo ainda, é só para mim, está tudo grifado, em dourado, na minha vida, você pode conferir lá, está escrito também, que bom revelos, que, além de você, ser a carta de Cristo, o ornamento da doutrina, está escrito que você, é, bom, deixa eu, deixa eu começar, pelo começo do verso, que é tudo lindo esse verso, graças a Deus, diz o apóstolo, que sempre, eu peguei o sempre, eu circundei, sempre, nos faz, triunfar em Cristo, Deus não criou, filhos para derrota, não existe derrota, no reino dos céus, se você está vivendo derrotas, porque você está em reino errado, eu repito, graças a Deus, que sempre faz, nos triunfar em Cristo, e por meio de nós, Ele escolheu a mim, você foi escolhido, a dedo, está escrito, não foram vocês, que escolheram a mim, eu escolhi vocês, e nomeei, você foi nomeado no céu, não, na eternidade, para uma grande missão, todos nós, temos uma grande missão, João 15, 16, Jeremias 1, verso 5, Isaías 49, 1, e etc, graças a Deus, que sempre nos faz, triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em toda parte, eu também circundei o toda, em toda parte, o cheiro, do seu perfume, que cheiro que você está exalando irmão, meu amigo querido, que cheiro, que cheiro, às vezes as pessoas, não gostam, do que estão recebendo, as coisas não estão bem na minha vida, não está recebendo coisas boas, quando você não estiver recebendo coisas boas, irmãos, você tem que parar, você tem que, que, se colocar diante de Deus, e começar a pensar, em que que você está emitindo, porque você vai receber, o reflexo, do que você emite, isso é uma premissa, aquilo que eu me plantar, vai colher, Deus disse, e se Deus disse, ponto final, seis, sete de Galatas, então nós temos que parar, e avaliar melhor, o que nós estamos fazendo, uma oportunidade, desta vida, e durar pouco, essa vida, você não foi criado, para viver, só essa vida, tem uma eternidade, mas você só tem, essa vida para decidir, você não tem outra vida depois, eu respeito você, se você acredita, se você acredita, em outras vidas, depois da morte, eu respeito você, só que eu sou, sou obrigado, a dizer para você, que isso não é bíblico, isso não está na Bíblia, a Bíblia, como por exemplo, 9 e 27, do livro de Hebreus, diz que o homem, está ordenado, é viver uma só vez, morrer uma só vez, vive uma só vez, e morre uma só vez, e depois disso, vem o juízo, então você tem que optar agora, bom, agora também está escrito, o que um homem citou, está nos anais da história, Thomas Edison, o terceiro na escala, o Wichler de QI, 220, não é o quarto, 225 é o Blazer, Pascoal, Arquimedes o segundo, e o primeiro, Aristóteles, o filósofo, e só falando de, Ampassan, o QI do brasileiro, infelizmente, é um dos mais baixos do mundo, 87, é uma vergonha mundial, por que, então, olha irmãos, não é brincadeira, tem hoje, um sistema, que gosta, que nós brasileiros, tenhamos um QI lá embaixo, isso explica, por que, sabe, nós temos alguns tipos de governo, que são intalagáveis, mas nós se colocamos lá, nós se colocamos, e eles gostam, eles fomentam, que você não tenha conhecimento, eles são inimigos, que o povo tenha conhecimento, porque se tivesse conhecimento, eles nunca votariam, como estão votando, nunca, o político, só quer uma coisa de você, seu voto, mais nada, vote nele, agora, nós temos que votar, votar em branco, anular voto, isso é coisa, que dá vantagem, para quem não merece, escolha a dedo, e vote, com sabedoria, nas próximas eleições, que tiverem, porque tem gente, ainda muito honesta, que quer fazer uma política, transparente, são pouquíssimos, 4%, mas eles estão lá, localize, e faça isso, premie, o caráter, porque nesses últimos dias, que nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos de homens, que não se comprem, nem se vendam, homens que, no íntimo da sua alma, sejam verdadeiros, sinceros, honestos e leais, que não temam, chamar o pecado, pelo nome exato, que tenham a mente, tão firme ao dever, quanto a bússola, é o pólo, e fiquem firmes, pelo que é reto, ainda que caia os céus, esse texto, é um texto inspirado, educação, página 57, bom, você está considerando, eu acredito, Thomas Edison disse, que, nós não sabemos, um milionésimo, de um por cento, de qualquer coisa, eu estou só citando, o verso desse homem, desse grande pensador, porque, ele coaduna com a bíblia, e lá está escrito, lá em, 8.2 do livro, de 1 Coríntios, que, se alguém cuida, saber alguma coisa, ainda não sabe, como convém saber, isso significa, que não há ninguém, no mundo, que seja, analfabeto demais, pequeno demais, indolto demais, que não possa, ensinar alguma coisa, a mim e a você, não tem, e não tem ninguém, que seja, experto demais, sabe demais, grande demais, talentoso demais, que não, necessite, aprender alguma coisa, não tem, bom, se, eu acredito, que Deus, é um Deus santo, eu devo, amar aquilo, que é santo, você concorda comigo? Deus, é um Deus santo, se bem, que isso, é uma coisa, que o mundo se esqueceu, eu devo, amar, aquilo que é santo, separado, porque, com isso, eu vou estar entrando, num campo de ação, onde, agrada a Deus, então, Deus pode olhar, com mais, propriedade para mim, agora, é, existe muitas coisas, eu não preciso, ser vidente, muitas coisas, que você ama, e que Deus odeia, e se você, permanecer nessas coisas, você vai se perder, olha nos meus olhos, de novo, porque é importante, o que eu vou dizer, se você, não quer comprar, as coisas do diabo, não olhe mais, para a vitrine dele, pelo amor de Deus, ele, ele é o melhor, vendedor do mundo, ele consegue, provar suas teses, a gente, subestima muito, esse anjo caído, mas ele é, segunda mente, mais inteligente, do mundo, do universo, depois de Jesus, ele conserva ainda, esse poder da inteligência, não é uma mente qualquer, ele conseguiu enganar, um terço de anjos, Apocalipse 12, 4 a 7, até 12, ele conseguiu enganar, um casal, que foi criado, perfeito por Deus, e conseguiu enganar, um monte, dos patriarcas, e profetas, conseguiu enganar, todos os discípulos, aí você fala, a mim não engana, pelo amor de Deus, considere isso, que você precisa, tomar decisões, ele é o tipo de vendedor, que diz, olha, você, você jovem, de 0 a 100, que está aqui hoje, que está me assistindo, você nunca, vai ser um cristão, nunca, se você não usar, um pouquinho, pelo menos, dos meus produtos, está todo mundo usando, só um pouquinho, só um pouquinho, o que você tem, com o prato do diabo, ele deixa as pessoas, ser cristãs, deixa, mas ele amarra, elas, alguma coisa dele, e você, nunca, vai ser feliz, de verdade, tua vida cristã, vai ser um fracasso, você olha lá, para fora, ver uma prostituta, ver um travesti na rua, você fala, coitado, coitada de nós, nós somos irmãos, muito mais perigoso, a perversão do Evangelho, do que eles, porque nós carregamos uma bandeira, a bandeira que somos cristãos, se nós envergonharmos, irmãos, essa bandeira, está escrito, 18, verso, 6 e 7, de Lucas, de Mateus, melhor, Mateus, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister, que eles venham, mas ai, do homem, pelo qual os escândalos, hão de vir, melhor, que não se tivesse nascido, estou abreviando o verso, para não citar inteiro, 14 e 21 de Marcos, melhor, que não tivesse nascido, cristão presunçoso, não é salvo, 8 e 16 de Lucas, 1 João 1,6, 1,8, provérbios 28,13, Lucas 15, verso 10, não é salvo, cristão presunçoso, não se salva, quando eu falo, que não se salva, ele, não salva, nada, não salva alegria, não salva sucesso, o verdadeiro, não salva a paz, não salva a sabedoria, não salva a inteligência, não salva a bom relacionamento, não salva nada, é uma vida, medíocre, uma vida fútil, perecível, e tudo que não é eterno, falei ontem aqui, é eternamente inútil, por favor, eu vou pedir para você, fazer uma gentileza, abre um espacinho, no teu coração, e grave duas frases, que eu vou falar agora, grave lá no coração, então, tá, o pecado, sempre vai levar você, mais longe do que você desejaria ir, a segunda frase, o pecado, sempre vai fazer você demorar, mais do que você desejaria demorar, posso pedir a terceira? Amém? você sempre, encontrará, o que você procura, eu vou provar para você, vou usar a parábola que alguns conhecem, do beija-flor e do urubu, o beija-flor ele levanta voo, ele tem os olhos programados para encontrar o quê? O quê igreja? E o urubu, ele levanta voo e tem os olhos programados para encontrar o quê? Tá, você tem o livre-arbítrio, quando você está levantando o voo, seus olhos estão programados para encontrar o quê? O que você está procurando? Você vai encontrar, não olhe para a vitrine desse anjo, que caiu, eu estava lendo no, numa matéria outro dia, que um pastor famoso, de uma outra denominação, foi pegar a terceira vez adulterando, e ele no púlpito da igreja dele, ele estava dizendo para todo mundo, não fui eu, não fui eu, foi o diabo, foi ele irmãos, eu digo aqui que foi ele, ele gosta tanto das coisas do diabo, porque ele não precisa nem mais ser tentado, a chegar e-vos a Deus, e ele já chegará a você, chegar e-vos ao diabo, e o diabo também se enxergará, 4,8 de Tiago, eu fiz o trocadilho, bom, eu quero, ler um texto importantíssimo com você, é, bem rápido, mas é importante, abre em 1 João, epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas, rapidinho para a gente ler, e começar a concluir, minha Bíblia aqui está aberta, aqui está o nome das pessoas, que jejuam, que pedem, se você tiver algum pedido, eu vou pegar, no final, se você ainda quiser jejuar, coloque o teu nome no papel, coloque o dia que você escolheu, faça chegar na minha mão, porque essa madrugada, vai ter uma sessão especial, de comunhão com Deus, e aqui eu quero, é, ir fechando a ansiedade com você, em cima do que você está ouvindo, tá, na minha Bíblia, que é a Revista Corrigida, diz assim, olha, o que era desde o princípio, o que, o que vimos com os nossos olhos, o que, temos contemplado, com as nossas mãos, no que elas tocaram, como na palavra viva, porque a vida foi manifestada, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos, a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada, e o que vimos, e ouvimos isso, vos anunciamos, para que também tenhais comunhão, conosco, e a nossa comunhão, é com o Pai, e com o Seu Filho, Jesus Cristo, até aqui, mas não fecha, por favor, que é rapidinho, aqui, ele está dando uma, uma prova testemunhal, presta atenção irmãos, vamos tirar um pouquinho do papel, imagine João, sentado no, no tribunal do júri, dando uma testemunha, para um juiz, e para os jurados, ele fala, eu ouvi, eu ouvi, eu toquei nele, a palavra dele, me transformou, eu vi ele morto, e vi ressuscitado, ele continuou, pregando a última mensagem, para nos preparar, para os últimos dias, João está tentando ser contextual, qualquer testemunha irmão, seja de acusação de defesa, que viu, ouviu, tocou, acho que é muito forte, é muito forte, seja para acusar, seja para absorver, é muito forte, é para você pensar, bom, o que que eu faço, com essa ansiedade, em suma, da que a gente está ouvindo aqui, eu vou te propor, três exercícios, o primeiro exercício, é simples, é o que eu aprendi, e faço isso, o dia inteiro, é bom demais, meu Deus, chama-se, gratidão, agradecer, você pode falar, mas eu não tenho nenhum motivo, encontre um, encontre um, só aí eu agradeço esse motivo, comece com, aquele que não for, é, digno no mínimo, fiel no mínimo, nunca será no muito, nunca será, 1610 do livro de Lucas, começa com aquilo, que você encontra o motivo, você tomou água hoje, tinha água, tinha alguma coisa para comer, tinha uma coberta, se bem que está calor, mas vai esfriar parece, né, eu não trouxe roupa de frio, mas, não vou sentir frio, então, é, a gratidão, acontece um fenômeno neural, outro fenômeno, quando você, manifesta a gratidão, você está, se livrando do vitimismo, e passando por uma outra escala, essa, a gratidão, ela, ela provoca uma expansão, numa região do seu cérebro, chamado núcleo acúmbis, esse, esse núcleo fica entre a, o lobo temporal, e o lobo frontal, nós temos quatro lobos, o frontal, é onde Deus se comunica com você, essa parte, mais nobre do seu organismo, essa que eu ainda estou circundando aqui, todas as impressões de Deus, por isso que eu preciso, ter uma novamente, porque a nossa, ela está, comprometida do jeito que está, a minha estava, eu não conseguia entender, nada, dessas coisas de Deus, que eu vou te mostrar ainda aqui, não conseguia, eu confesso para você, eu lia, ela não entendia, era desmotivador, eu tinha sono, eu bocejava, me espregui, não, eu não consigo entender, mas eu lia, eu lia, mas eu estava em caminho errado, não bastava só ler, tinha que fazer o que estava escrito, por isso eu estou usando a palavra de Deus, em tudo para você, para você entender, que está escrito, se está escrito irmão, para o Fernando Lux irmãos, o que está escrito é uma ordem, a palavra de Deus, para mim a vida é um decreto, isso tem causado na minha vida, muito sucesso irmãos, para a glória de Deus, eu sou um homem bem sucedido, eu quero que você seja mais ainda, olha, lá no núcleo, nesse núcleo Acúndice, que está entre esses dois lobos, o frontal, e o temporal, então o frontal, está em testemunho seleto, volume 2, página 69, Deus se comunica conosco, por aqui, aliado a ciência, do bom viver 509, Cristo sempre envia mensagens, que estão atentos, a sua voz, e está enviando mensagens agora, alguns conseguem captar, alguns com dificuldade, por causa da região embotada, desconfigurada, que nós vamos reconfigurar, com a palavra, a palavra de Deus configura, tudo bem, lá, esse processo no núcleo Acúndice, ele provoca, esse fenômeno neural, que chama-se, uma expansão, das cognições sinápticas, não fique preocupada, com os termos, mas as sinapses, são as interligações, entre os neurônios, que é responsável, pelo seu, fator cognitivo, então, há uma expansão, você vai acabar, se utilizando, de uma rede neuronal, que você não usava, nós temos, 86 bilhões, de neurônios, mas não usamos, nem 10%, então você vai, acabar dilatando, expandindo sua mente, provado na neurociência, fenômenos laboratoriais, como a doutora, Natalie Angels, por exemplo, que não dá tempo de falar, fantástico, dá vontade de ler, reler várias vezes, então, isso sabe o que, então, provoca, no lobo temporal, temporal está aqui no meio, no frontal, primeiro, a, produção, de dopamina, que é o neurotransmissor, que desencadeia, bom, quando você produz, a dopamina irmãos, ela vai te trazer, é, paz, refrigério, contentamento, porque você agradeceu alguma coisa, você tem que fazer de coração, você tem que pedir, Senhor, eu quero aprender a agradecer, aprender a agradecer, é um dom, nós não nascemos com esse dom, Lutero dizia, se nós nascêssemos, sem pernas e sem braços, com quatro anos, teria uma perna, com oito teria a outra, com dez teria uma mão, depois com doze teria o braço, e depois com catorze o outro, nós seríamos os homens mais agradecidos do mundo, mas Deus fez a gente, perfeito, a gente não agradece, pede para Deus, Senhor, me dá o poder, para ser um homem agradecido, pede, e dar-se-vos-á, se não acontecer nada na tua vida, não diga que eu não te falei, o que tinha que ser feito, porque estou aqui, em nome de Cristo, com a autoridade, de quem encontrou Jesus, numa poça de sangue, bem contada ontem para você, a dopamina, ativa os receptores dopaminérgicos, aí acontece outro fenômeno, uma coisa boa, puxa a outra, você vai produzir, ocitocina, ou oxitocina, se você preferir, é um outro hormônio do bem, ele vai acabar com seus medos, suas fobias, porque ele vai regar o teu sangue, junto com a dopamina, com as endorfinas, que multiplamente são produzidos, sabe o que ele vai fazer? vai encaixar nos receptores, da adrenalina, e da adrenalina, e do cortisol, e vai recolher, anula, anula tudo no teu sangue, você, vai descobrir, puxa, não estou tão ansioso, ou então, olho no olho, continue se auto sabotando, continua, você é livre, você pode escolher, eis que hoje eu ponho, o céu e a terra, por testemunho contra ti, escolhe, a benção, a maldição desse mundo, escolhe, 30 a 19 de eterno, você é livre para escolher, mas você, vai ser prisioneiro, das suas escolhas, Pablo Neruda disse isso, eu assino embaixo, agora, o segundo fator, se você está agradecendo, sabe, uma forma fantástica, você quer produzir mais ondas, porque, o lobo temporal, não produz uma onda boa, desculpe, o frontal, é onda beta, a onda beta sozinha é má, ela é down, ela é para baixo, é por isso que ele está intimamente ligado, no temporal, você precisa da, prosseguição, todos os lobos, do oceptal, e do parietal, que produz a, a endorfina, e a acetilcolina, e o gaba, que elimina você, você não vai ter dores, irmãos, olha, olha para mim, por favor, olha no fundo dos meus olhos, irmãos, olha você, amigo internauta, fazem, eu vivi 29 anos, com enxaqueca, irmãos, dores múltiplas, já não doía mais a cabeça, doía o corpo inteiro, até o dedinho do pé, tudo quanto foi remédio, até remédio que estava escrito na bula, uma bula, que eu lia nesse tamanho, um remédio novo, que podia causar morte, eu falei, isso aqui eu não vou tomar, porque eu não quero morrer, vou ficar com dor, mas não vou morrer, paguei cara a consulta, paguei cara aquela caixa de remédio, mas não tomei, esse foi o único que eu não tomei, irmãos, mas tomei tudo, fazem, irmãos, eu estou aqui em nome de Jesus, fazem 13 anos, que eu não tenho uma dor, irmãos, 13 anos, 13 anos, que eu não sei mais quem enxaqueca, irmãos, 13 anos, que eu não tomo mais analgésico, irmãos, eu quero para você melhor, muito mais do que isso, pode te dar o Senhor, eu repito, 2 Cronicas 25, verso 9, última parte, você vai ter que fazer a sua parte, você está aqui hoje, para você, podia colocar uma placa lá, sorria, você está sendo muito abençoado, tem que querer, diga, aleluia, aleluia significa, louvado seja o nome do Senhor, Adonai, o meu Senhor, Salmo 99,9, bom, irmãos, queridos, experimenta, é o conselho do apóstolo, experimenta, para que você possa provar, qual seja a boa, agradável, e perfeita, vontade de Deus, doze e dois, última parte de Romanos, bom, segundo, você está muito grato, então, você está começando a aprender a agradecer, o mundo fala assim, cante que os males espantas, não é? Então, você vai cantar, mas cantar o quê? Jovem, de valor, quanto que vale um jovem, de Jesus? Quanto que vale, igreja? Um jovem cheio de Jesus, quanto vale? não tem preço, não tem preço, a coisa que eu acho mais linda do mundo, é ver um jovem de Jesus, porque o jovem de Jesus, ele tem poder para fazer, o que o pastor não pode, o que o ancião não pode, o que o líder não pode, ele pode, porque ele tem uma energia vital, da juventude, para o bem, ou para o mal, jovem de Jesus, só jovem de Jesus, olha para mim, só jovem de Jesus, se você não está olhando, você está dizendo que você não é jovem, a culpa é sua, não é? Porque eu, hoje eu sou um dos, acho que eu sou o mais jovem de todos aqui, o que Deus fez comigo, você não conhece o meu pique, olha, jovem de Jesus, até esqueci o que eu ia falar, vocês me, às vezes me atrapalham, puxa, mas olha para mim, que eu já lembrei, está escrito, está escrito, Cláudia, esse verso, é estranho, está na Bíblia, que os jovens se cansarão, jovem de Jesus, os jovens se cansarão, os jovens se fatigarão, os jovens certamente cairão, revista e corrigida, agora, jovem de Jesus, você não foi criado, para trocar passo nesse mundo, amaldiçoado por causa do pecado, você foi criado, para voar, por isso que você tem essa energia, você quer voar, você foi criado para voar, porque está escrito, mas aqueles, jovens de Jesus, que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e voarão com asas, como águias, diga, glória a Deus, só quem crê, glória a Deus, não, não estou escutando bem, acho que tem gente, que não está entendendo, diga quem creu, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, parabéns, quando a gente glorifica a Deus, mais anjos descem irmãos, eu quero mais anjos aqui, eu preciso deles, para a gente terminar hoje, eu quero muitas, mas muitas bênçãos para você, que você saia com sacolas, se você trouxe bênçãos aqui, não, amanhã não esqueça sacolas, um amigo querido, do Manassés, ele falou, Fernando, eu vou levar caixas grandes então, olha, você, a partir de hoje você descobriu, você não foi criado para andar, você foi criado para voar, está lá escrito, com asas, como águias, é a ave que mais alto voa, não é? Amém? E mais tempo vive, amém? Nesse mundo, fora o porvir, então vamos parar, de ficar trocando passo, desculpa a expressão, que usam por aí, olha, eu vou falar para você, se você, jovem de Jesus, a partir de agora, aceita o conselho, de quem, cronologicamente, parece ser idoso, mas fisiologicamente, é muito jovem, aceita, sempre que você, ouviu o seu coração, desculpa a expressão, desculpa aí você, meu amigo internauta, você vai quebrar a cara, sempre que você, ouviu o seu coração, você vai quebrar a cara, como eu sei, que você não quer quebrar a cara, nunca mais ouça, o que o teu coração diz, ouça o que está escrito, o que está escrito, é para você, se dar bem, em tudo, você quer a prova? Leia o último verso comigo, eu tenho que ir devagar, desculpe, me deram ordem aqui, vamos lá, João 1, 1 João 1, verso 4, está aqui a ordem, estas coisas, vos escrevemos, para que, o vosso gozo, se cumpre, a vossa alegria, seja completa, Deus quer você, completamente feliz, dá para entender? Vale um amém? Amém. Amém mesmo? Amém. O que você quer fazer, com essas informações agora? Você quer mais provas? o homem mais rico do mundo, Bill Gates, revista Forbes, esse homem, você conhece a história, acho que vocês seguem, essas coisas, então, ele doou 97% das ações, da Microsoft, para a fundação, aquele sistema, de Event Pidge, a fundação Bill e Melina Gates, ficou com 3%, 3% eu, vivo o resto da minha vida, e muito bem, meus filhos, eu vou deixar apenas estudo, isso é sabedoria, e um lugar para morar, um lugar simples, e, hoje ele está fazendo implementos, no mundo inteiro, eu já viajei para aí, vi as placas lá, fundação Bill e Melina Gates, fazendo estradas, fazendo saneamento, construindo universidades, fazendo museus, como os judeus, isso é escola judaica, a minha escola é judaica, o mercado financeiro, eu aprendi com os judeus, a trabalhar, 39 anos trabalhando com judeus, quase 39, um pouco menos, vou fazer a conta depois melhor, mas, eles, são os homens, mais prósperos que eu conheço, e eles, é, tem, a, filantropia no coração, você pode ir em Israel, você pode ver onde há judeus, eles estão assim, sempre colaborando, para que haja implementos, né, museus, memoriais, e, universidades, e hospitais, o próprio Albert Einstein, foi doação de judeus, em suma, Bill Gates, realizou, desejou fazer isso, Bill Gates, era ultra ansioso, depois ele, ele disse, eu era infeliz, depois que eu fiz isso, ele, ele fala, falando para o seu melhor amigo, hoje eu sou um dos homens, mais felizes do mundo, aí o seu melhor amigo, que é o segundo homem, mais rico do mundo, que é o tal de Busset, né, Bahrein Busset, e ele falou, puxa, é verdade Bill, eu também não sou feliz, segundo homem, você aceita, a doação de 99%, do meu, das minhas ações, da, Berkshire Hathaway, ah, pode dar, eu aceito, põe na minha fundação, aí o primeiro homem é rico do mundo, e o segundo doaram tudo, os dois andam pulando na rua, confessam para todo mundo, que são agora felizes, eles, nessa, nesse sistema, given pitch, eles já convenceram, 40 multimilionários, do mundo, a doarem, parte de suas fortunas, e hoje, existe lá, um tratado, de convenção, que estão sendo novos, 90 novos, ultramilionários, que já estão sendo, preparados para doar, porque está escrito, por isso que está, eu posso usar como testemunho, eu vou usar a nova tradução agora, na linguagem de hoje, 638 de Lucas, sermão do monte, a versão de Lucas, o apóstolo na linguagem de hoje, deem aos outros, e Deus dará a vocês, e Deus será generoso, porque a bênção que Deus vai dar a vocês, vocês, mal poderão levar, nas suas mãos, quem crê, diga, amém, eu também um dia, fui um homem milionário, irmãos, eu também tive um palácio, um pequeno palácio, perto desses aí, mas era um palácio, eu tenho vergonha, de falar o que tinha lá dentro, vergonha de falar, do escritório hollywoodiano, que eu montei, com mobília, Luís 16, 15, o preço do lustre, do cristal, da boêmia que tinha lá, tenho vergonha, dos quadros, eu tenho vergonha, porque quando, meu filho estava, um ano vegetando, sem nenhuma esperança, eu ainda não conhecia, esses implementos da medicina genômica, que ainda era o começo dela, e eu falava, todo o dinheiro que eu tenho, olha para mim um pouquinho, vou falar agora no seu coração, o amigo da internet, diante de Deus, eu vou falar para você, eu tive uma considerável fortuna, tive, eu daria tudo o que tive, para ter um minuto mais, a minha esposa, e o meu filhinho, antes do acidente, tudo, porque com esse minuto, eu tentaria mudar a história, eu tentaria, eu estou falando diante de Deus, tudo, como diz 2,11, do livro de Eclesiastes, olhando, eu para as minhas mãos, e o trabalho que trabalhando havia feito, o trabalho que as minhas obras fizeram, e o trabalho que trabalhando havia feito, vi que tudo era vaidade, aflição de espírito, que nenhum proveito, tinha debaixo do céu, eu tinha uma garagem, com os caras mais caras do mundo, não sei quantos, nunca deu tempo de contar, vaidade, aflição de espírito, a palavra ebel, com H, está 38 vezes escrita, no livro de Eclesiastes, 1,4, 1,2, melhor, diz, que grande inutilidade, diz o pregador, que grande inutilidade, repete, nada faz sentido, ebel significa, ela deriva da palavra vento, alguém aqui, quando era pequeno, brincava de correr atrás do vento, alguém conseguiu pegar o vento, eu brincava de correr atrás do vento, depois de adulto, não dá para pegar o vento, correr atrás do vento, 1,14 de Eclesiastes, não tem sentido, eu vou dizer para você, olha irmãos, eu tenho nojo do que eu era, quando eu li na 20,43 em Ezequiel, de 36,31, entendi que isso faz parte do processo, de transformação da vida, você passa a ter nojo do que você era, porque eu não valia nada, eu não tinha Jesus, sem Jesus Cristo, você não tem valor nenhum, sem Jesus Cristo, você está acabado e perdido, mas com Jesus Cristo, você já começa tendo a vida, e quando você tem a vida, você tem tudo, o que é melhor que a vida? Vida verdadeira, bom, eu estava, depois que eu visitei aquele, visitei, fui encontrado pelo engenheiro, o engenheiro, os que vieram ontem aqui, não dá para repetir, engenheiro que eu orei quase um ano por ele, mas sem saber mais da vida dele, redescobri que ele continuava casado, estava muito feliz, tinha agora uma filhinha, que se chamava Sara, que era linda, dei lá os, os presentes para, eram 43 crianças naquele dia, da aula assistencial, as crianças carentes, que o hospital Alberto Einstein trata, uma, um conjunto de calça jeans, e uma camiseta que eu comprei especialmente para cada uma delas, com o número certo, com o nome certo, aí depois eu entreguei, fui para o meu quarto, e quando eu cheguei no meu quarto, tinha uma notícia que, um amigo, um casal muito querido, da sociedade paulista, muito afamados lá, vou reservar, dizer o nome para uma questão de ética, falaram, Fernando, a gente conseguiu um contato, com o maior paranormal do mundo, e esse homem, se você quiser, ele pode ir aí, é dificílimo conseguir, que alguém esteja com ele, ele é conhecido no mundo inteiro, e é mesmo, e tinha um livro para mim, desse paranormal, para mim ler, eu falei, olha, eu já estou um ano aqui, nada tem jeito, então, se ele, ele pode fazer alguma coisa pelo meu filho, manda ele aqui, eu não conhecia, a bíblia, então, qualquer coisa estava servindo, naqueles dias, nada mais do que, o maior paranormal do mundo, e o livro mostrava, que ele fazia, proezas que você, até, ressurreição de animais, segundo lá, bom, irmãos, no dia seguinte, algo me move, aí até o corredor, abrir a porta, da semi-intensiva, e eu vejo, no longo do corredor, o paranormal, vindo a minha direção, foi, foi um estalo, eu estou aqui, em nome de Jesus, ele vinha caminhando lentamente, mais longe, do que daqui a porta, ele vinha, e tinha um assistente dele, eu conseguia ver, nitidamente uma coisa, o sorriso dele, ele sorria, ele foi se aproximando, parece que demorou, horas para ele chegar, ali chegou, chegou, ele não falou nada, ele só sorria, sorria ali, ele não parou, para me saudar, ele foi simplesmente entrando, a porta estava aberta, eu estava segurando a porta aberta, aquelas portas que tem em mola, ele entrou, e de repente, esse homem, ele, ele levanta a mão, olha, eu só posso falar isto, porque tem um vídeo, não desse encontro comigo, um outro vídeo, que eu recebi, faz pouco tempo, e que depois eu vou, montar uma comissão aqui, que eu não vou poder mostrar aqui, por uma questão, vou pensar, quem sabe, talvez até mostre, ele levantou a mão, e é inacreditável, o que aconteceu, se eu não tivesse o vídeo, eu não falaria, porque você vai ver, se não ver, alguém vai ver, vai confirmar para você, na hora que ele levanta, eu começaria a ver, um dos maiores espetáculos, que eu já, podia imaginar na minha vida, ele falou uma palavra, que eu não vou dizer aqui, para deixar lá no vídeo, para ser visto, e quando ele disse essa palavra, sabe o que aconteceu, naquele ambiente, isso, o horário, diz que é só amanhã, que eu posso falar, olha aqui, acabou, você tem que sair nove e meia, lembra? Agora você vai considerar, você vai cantar, cantar louvores a Deus, o hino é sacro, não é qualquer música, hino sacro, 40, verso 3, do livro de Salmo, mas não vai embora, antes da oração, senão você vai perder a bênção, tá? 40, verso 3, depois você lê, hinos, louve a Deus, tá? são três, lembra que eu falei? Gratidão, cantar, o hino sacro, inário, usa o inário, lá você não erra, e terceiro, qual é? Você vai praticar, alguma atividade física, para produzir endorfinas, e dopaminas, tá bom? Mexe-se, uma caminhadinha, um alongamento, essas três coisas, essa sua ansiedade, em uma semana, você zera ela, ou até menos, agora, vamos cantar, só uma primeira estrofe, do hino, eu quero fazer oração, vaso novo, cadê o nosso grupo? Me perdoem ontem, eu não vi vocês, vamos ficar em pé? Não saia, antes da oração, se você não quer a bênção, deixa aqui, quero ser Senhor amado, quebra a minha vida, e fazer de novo, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo, faz teu, deixa só eles cantarem, só eles, só vocês, quebra a minha vida, e faz-a de novo, eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo, deixa aqui, amém? amém mesmo? olha, agora segura, se você tem algo para me entregar, só um minutinho, que eu vou pegar já já, eu quero preparar a igreja, para a oração, igreja, querida, as agendas vão ser levadas, lá para a sala de fora, para você levar a sua, você vai, eu vou orar novamente por elas, mas já vai nas, já vai se encaminhando, para você levar, você tem que levar, eu vou te explicar amanhã, outro passo, continue colocando nomes nela, eu acho que talvez, você tenha se esquecido, de colocar o meu nome, Fernando Lucas, eu preciso de oração, eu só vou ficar aqui, se alguém orar por mim, entendeu? mas eu sei que alguns oraram, alguns se lembraram, eu preciso de oração, então, coloque o nome do pastor, Paulo Bravo, ele está de oração, ele é um homem de Deus, coloque o nome do pastor, Adriano, pastor Vitor, pastor Fernando Iglesias, um amigo querido, o irmão Manassés, os pastores precisam, os líderes dessa igreja precisam, o seu amigo, do lado, quem sabe precisa, dá, coloque, quanto mais nome você colocar, mais você é abençoado, a minha agenda tem, mais de 50 mil nomes, eu sou muito abençoado, eu sou muito abençoado, amém, eu quero que você seja mais, amém, diga amém, só quem crê, agora é a hora da bênção, olha, deixa eu só mostrar para você uma coisa aqui, hoje, tem água aqui, eu vou afastar isso aqui, com permissão, olha, água, eu confesso para você, que eu tenho vontade de entrar aqui, mas não vou entrar não, né, eu vou tirar o sapato, está com meia, irmãos, aqui é a planta dos meus pés, aqui é a planta dos meus pés, olha para mim um pouquinho, eu mal imaginava, jamais poderia imaginar, que quando a minha planta dos pés, porque eu não vou molhar a meia, senão vai ficar uma coisa estranha, quando a minha palma dos pés, encostou, na água, porque um dia eu entrei num tanque desse, obrigado, a minha vida ia ser transformada, da água para o vinho, aquele Fernando Lucas, que eu tinha nojo, eu morri, aquele Fernando Lucas, ele morreu, eu tive que sepultar o dele, um dia num lugar desse, vou deixar outra aqui, eu pus uma beca semelhante a essa, isso aqui significava, que era o meu novo trajo, eu ia tirar essas vestes, encardidas, de uma pessoa, que nunca foi feliz, que não dormia, eu já falei para você, que eu dormia, que não bebeu hoje, e comia mal, eu comia lesmas, irmãos, porque me falaram, que era bom, mastigava, sabe aquele caldo, não sei que era, que bom que tinha aquilo, mas me convenceram, o sistema me convenceu, que eu tinha que viver assim, que eu precisava de um carro, de tantos milhões de dólares, para ser feliz, não, essa roupa, essa roupa, eu vou deixar aqui, para você vendo, opa, ajuda aqui meu amigo, arruma direitinho, essa aqui, essa roupa, e água, água, amanhã acho que é bom tirar isso aqui, olha, está atrapalhando aqui, água, não tem que ter corrente, para impedir a ida na água, água, voltou a minha vida, eu quero que você, todos vocês, alguns não entraram, num tanque, depois que conheceram toda a verdade, eu tinha entrado, eu já tinha sido batizado, numa outra igreja, lá não tinha toda a verdade, enquanto eu estava lá, valeu, porque era a luz que eu tinha, eu tentava viver, mas não tinha a verdade, nunca ia me levar, onde Deus queria que eu chegasse, nunca, porque faltava a verdade, quando eu descobri a verdade, eu falei, eu tenho que morrer, eu tenho que sepultar aquele velho lá, eu não sei você, eu não conheço vocês, ainda, mas eu não preciso ser, filho de profeta, para saber que tem gente, que poderá entrar aqui, nós acreditamos que no fim dessa semana, vai ter um batismo, amém? algumas pessoas, algumas pessoas já estão me procurando, eu quero entrar, eu quero uma vida nova, alguns já entraram, mas foram longe, talvez voltem, bom, eu tenho que, eu tenho cinco minutos para acabar aqui, aqui hoje tem pessoas, que estão nos visitando, irmãos, que nos visitam, de outras denominações, irmãos batistas, quem sabe você está na internet, olha, irmão que está na internet, amigo, seja você presbiteriano, da assembleia, amamos os assembleianos, os pentecostais, amigo, que é espírita, com todo o respeito, você está nos ouvindo? Então, irmãos católicos, se você está assistindo, fique em pé, você que está aí, do outro lado da tela, agora você que está aqui, será que tem alguém, que está nos visitando, não é membro regular, das nossas igrejas, que fala, Fernando, eu quero ser abençoado, especialmente hoje, levanta a sua mão, eu quero ser, eu quero essa bênção especial para mim, levanta alto, porque se você não levantar, você está reclamando a bênção, amém, tá, é, é preciso vir aqui para essa bênção, alguém gostaria? se você não quer, não precisa não, fica no banco, mas, se você está sentindo uma vontade, de chegar pertinho, vem para cá, se você já veio ontem, não precisa, tá, mas quem não veio, vem agora, vem que eu quero orar por você, depois eu quero abraçar rapidamente você, orem, igreja querida, orem para que todos sintam a vontade, por favor, me ajude, tá, homens de oração, que haja um clima de paz aqui, você só vai vir aqui, para ser abençoado, só para isso, eu vou orar pela família da irmã, pelos seus bebês, caso tenha, pelo seu cônjuge, vem aqui pertinho de mim, pode vir, tem mais gente, tem mais alguém aqui, o Espírito de Deus, está aqui, me guiando a mente irmãos, quem está chamando vocês, não é Fernando Lux, não, é aquele que disse assim, vinde a mim, vós que está descansados, se a vida está boa como está, não venha, fica onde está, mas se você fala, eu reconheço que pode melhorar, você deve vir, porque você está dizendo, você está vindo por causa de Deus aqui, não por causa de homem, você está falando para os anjos, aqui tem anjos irmãos, anjos dos céus estão aqui, estão cercando esse lugar, esses anjos vão anotar, que hoje você quer sair daqui, muito abençoado, amém irmã, muito abençoada, essa bênção é para toda a tua família irmã, é para toda a família da senhora, amém, eu vou orar pelos seus projetos também, se algum não for de Deus, vai mudar, vai ser muito melhor, mas você tem que vir, porque se você, agora a bênção final é aqui na frente, para os irmãos, então, olha, eu sinto no meu coração, que Deus está me falando, tem mais gente, está faltando você, para me orar e poder terminar, venha em nome de Jesus, você não vai perder nada, você vai ganhar aqui, os anjos dos céus anotam, hoje a sua entrega aqui, a sua vinda, eu acredito no que eu ouvi, eu acredito que há um Deus aqui, eu acredito que todos nós precisamos renascer, pelo amor de Deus, entendam isso, esse renascimento é diário, diário, na verdade, na verdade, eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, eu vou orar para o renascimento de vocês, amém, jovem, o jovem de valor é comigo, viu, vem mais para cá, vem mais pertinho de mim, Marque, ajuda a aproximação dos irmãos aqui, Marque, esses que estão atrás de você, tá, olha, se tem alguém que quer perder a benção hoje, ter algum, é, acanhado não leva a benção, não pode ficar acanhado, aqui é a sua família, nós te amamos, eu te amo, você já levantou o internauta, o internauta, se você quiser jejuar também, fazer parte dessas orações da madrugada, manda um chat, um e-mail que você está jejuando um dia, internauta, meu amigo Mário, Keila lá de São Paulo, que eu sei que estão vendo, tá, um amigo querido que se chama Fernando, que pode estar vendo, então por favor, todos podem ser abençoados, sinto que tem mais alguém, Deus só, está faltando alguém para me terminar essa prece, Deus quer que você que está aí, em algum cantinho, saia do lugar, duas pessoas, eu sinto, falta para ser muito abençoado, você pode orar por essas duas, ore por essas duas, onde você está, Deus está te procurando para te abençoar, pronto, já recebi a permissão, pode vir, para orar, já vieram, se alguém depois que ainda quiser vir, tem mais, mas agora está bom, durante a oração, pode vir, fecha os olhinhos, três segundos para você falar para Deus, o que você quer, o que você quer que Ele faça, três segundos só, confirma, pede o renascimento, pede uma vida nova, Pai, eu queria que esses três segundos não acabassem nunca, porque três segundos na Tua frente é uma eternidade, três segundos diante do trono, eu posso mudar a minha vida, nós ouvimos um monte de informações aqui Senhor, será que eu precisaria ser evidente, para saber que entrou um monte de ansiosos hoje aqui, só vão continuar sendo ansiosos se eles quiserem Pai, porque três coisas tão simples, gratidão, Pai, derrama sobre, alguém que não pediu com energia, um Espírito de gratidão, derrama sobre eles, derrama sobre mim mais, eu quero mais Senhor, se alguém quer mais também Pai, está dizendo amém agora, Senhor, eu também quero um Espírito, que cante o louvor ao Teu nome Senhor, porque o Salmo diz, encha a Tua boca de louvor, e da Tua glória todo dia, louvor ao meu Deus, então encha meu coração de louvor Senhor, eu quero louvá-lo mais, isso só me faz bem Senhor, isso tem me curado, eu quero cura da minha igreja Senhor, Pai, eu era um preguiçoso, na verdade, eu tinha tempo só para trabalhar, eu não fazia atividade física nenhuma, e com isso a minha vida estava descendo, estava perfurando como um parafuso, um buraco sem fim, enquanto você não para de cavar, não para de descer, mas eu tive que parar, entender que era preciso se mexer, eu tenho que fazer a minha parte, o possível o Senhor não vai fazer, e hoje meu Deus, o Senhor me deu um novo organismo, organismo saudável, uma mente cristalina, aquele embotamento, ele desapareceu, hoje o Senhor usa a minha mente, porque eu pedi que o Senhor o fizesse, e fiz a minha parte, eu quero que essa igreja experimente, o que que representa, ter a mente de Cristo, o que que representa, ouvir a voz de Deus, o que que representa, tocar em Deus, como disse o discípulo, eles podem, tudo naquele que os fortalece, pai, eu conclamo que os líderes dessa igreja, onde eles estão tão esparramados hoje, que eles ergam as suas mãos, para abençoar, primeiramente, os nossos irmãos queridos, que estão à frente, e seguidamente pai, toda a igreja, está sendo contemplada, com o derramamento da graça de Deus, inclusive os irmãos internautas, estão sendo abençoados, que estão em pé, manifestando, eu quero a benção, cuide deles, porque o Senhor é um Deus, onipresente, eu peço que o Senhor, abençoe o lar desses irmãos, caminhe lá dentro, Espírito Santo, anjos de Deus, removam a doença, removam a ingratidão, removam o orgulho, removam a vaidade, removam o egoísmo, removam tudo aquilo, que o Senhor não colocou, encha de saúde, encha de amor, encha de perdão, encha de paz, encha de alegria, de felicidade, de prosperidade, de credulidade, e de tudo, que é muito bom, encha de Jesus, que eles saiam daqui hoje, certos, que foram muito abençoados, em nome do Cordeiro de Deus, e que estão sendo curados, pai, a despeito, do que o inimigo das almas, pretende fazer amanhã, às 19h30, até antes, impedindo, os irmãos queridos, estarem aqui, o Senhor o venceu na cruz, também venceu no céu, no deserto, no Getsemane, vence na vida desse irmão, e dessa irmã amanhã, que nada impeça, deles estarem aqui, e descobrir, o que é depressão, e como ser curado, e descobrir, como se levantar do caos, que é uma consultoria, gratuita, que eles vão receber, de Jesus, nunca mais o caos, mas agora, a vida eterna, despeça os pais, não da tua presença, mas desse encontro, maravilhoso, que tivemos contigo, despeça com as agendas, com a última benção, uma agenda, abençoa essa agenda pai, não o papel, abençoa cada nome, o Senhor abençoa no começo, abençoa no fim, abençoa continuamente, que eles tenham, o desejo, de colocar mais nomes ali, e que amanhã, estejamos com a agenda na mão, com o coração na mão, para entregar para Jesus, porque em nome dele, é essa prece, aleluia ao Senhor, amém.